e falei pessoal aqui quem fala rosto no vídeo de hoje cara eu vou estar trazendo o pulo mano pulo sim o pulo o pulo demoníaco o pulo demoníaco cara mano esse joguinho ele foi lançado alguns dias atrás eu tô trazendo aqui nesse joguinho então vou entrar vou aqui fazer meu videozinho aqui cara depois eu te ajudo então né esse aqui eu vou lançou o joguinho fazer como já atrás eu acho né não sei então achei bem da hora chegue bem da hora então decidir gravar pra vocês aí desculpa plantar plantar gravando vídeo assim tão frequentemente aqui no canal foi mal aí aí aqui no jogo ele tem tipo a história dele o capítulo 1 tem ative mente tem shopping essas coisas tem bastante coisa da hora aí agora só tem só capítulo então então não dá essa capítulo 1 que tem que só tem só capítulo 1 então eu já dei uma jogada nesse jogo mas ainda não sou tão bom nele ó esse aqui é o bichinho mano é o bichinho é do demônio o bichinho é meio bizarro o bichinho é atacado então a gente vai aqui vamos aqui vamos aqui não tem nada né e aí e aí e aí a luz é a lanterna é o que o r é um boost de velocidade aí a quando a lanterna tiver ligada você pode chamar a atenção do pulo que é bem ruim então deixar um menos ligado eu quase pulei da minha cadeira já agora já no começo código pegou um código já vamos ver o opo olhando o pôo atacado o pôo atacado o pôo atacado ou eu fiz eu eu fiz cá o meu deus Seguinte Se fosse eu aqui Eu só ia rezar um Pai Nosso que ia estar tudo bem Esse bichinho do demônio Porque esse bichinho, mano Amiguinho, eu já ia me cagar Se eu tivesse aí Tem dois códigos já Desativar a linterna, né Pra não chamar atenção E voltar ali pra eu pegar o outro código Que eu acabei de ver lá Não tava indo Tinha visto Pegar o código Sem chamar atenção E ir pelo duto Que a gente vai pegar Um dos nossos primeiros itens Pra fugir Vou aí Eu ouvi ele Esse espaço de alguém dando na neve É ele Quer dizer Vinh do Nire Vinh do Vinh do Vinh do Vinh do Vinh do Meu Deus. Capeta. Desculpa, 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 eu preciso aqui, vou ter que dar mais uma volta, que eu não queria. Hum, meu pai amado, esse pulpo andando na minha tela, que isso, não cara, eu já não gosto dele, esse bichão já tá dando medo assim, imagina o capítulo 2. Magneto. Pé de cabra. Pudê, demônio, saia. Eu te imploro, cara. Sai, poder demônio. Nossa, eu usei um negócio de velocidade lá. Agora eu não tenho mais, deve ter um segundo, né? Então, falta só mais um, porque eu já sei onde estão os itens. Tá ali, então vou dar volta. Se tudo, se tudo dá certo, se ele não me vê, eu vou amar. Ô, bichinho deu a volta, bichinho esperto. Capeta, mano, por que você não foi embora? Sai de mim. Ninguém te ama, pu. Ai, não, mas agora, você é feio. Você é feio e burro ainda. Ok, agora é só a corda. Só a corda. Só a corda. Só a E.T. Se o bicho não aparecer na minha frente e me dá um susto de eu pular da cadeira pra fazer acabar o vídeo, eu vou amar. Demônio. Ninguém te ama. Demônio. Ninguém te ama. Tchau, você dessa casa. Adeus. Você não vai escapar. Nunca. 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 não. 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 Eu não. 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 abóbora 50 ml não sim então na pessoa acho que acabou o vídeo por aqui né espero que vocês tenham gostado deixa o like e se inscreva no canal se você quer que eu traz mais conteúdo tipo assim né vou deixar o jogo aí na descrição que vocês quiserem jogar né e aí tão fogos